Fica claro para nós que, para os desafios e prioridades do governo Lula, do futuro governo Lula, 2023 e 2026, nós temos dois macros desafios. O primeiro é essa reconstrução da educação pública em nosso país. Ainda temos milhões e milhões de pessoas que são alfabetas. O desafio da alfabetização continua posto para nós. O acesso à educação escolar básica continua como desafio. Garantir a permanência dos estudantes nas escolas continua desafiando o Estado brasileiro. O segundo macro desafio que está posto é o Brasil sair das amarras, das orientações da OCDE e do Banco Mundial. Tem que sair das amarras das fundações privadas, do terceiro setor empresarial. Da forma como o Lula conseguiu sair das amarras do FMI. Outra prioridade que o governo Lula precisa garantir é restabelecer e ampliar o financiamento da educação. É fortalecer o papel do Estado no atendimento à educação pública. É através do Sistema Nacional de Educação que garanta um processo de colaboração, cooperação e solidariedade. E, por fim, fazer valer que os sistemas de ensino devem assegurar as unidades escolares públicas de educação básica progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e gestão financeira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.